Vai começar o jogo, o Helder vai tocar na bola, autoriza o árbitro, tem bola rolando, tá valendo, Ipiranga e Caxias, começa o jogo no Colosso da Lagoa. Aí o Galvão na bola, perna e cruzamento! Lembra que sacava aí, ausência de vitória do Caxias fora de casa, Pedro Cuiabá, bomba! Ela passa à esquerda do gol, teve desvio, escanteio para a equipe do Caxias. Aí o Pedro Cuiabá, roubou, bem adiantado de novo, o Alan fez a defesa, tem escanteio. Aí o Melo, Jonathan Ribeiro, corta para o meio, Bico da Grande Ara, levantamento lá dentro! Defesaça do Thiago Coelho, ela pegou no pé do Zé Vitor. O Gabriel está aí, na meia lua, para pegar o rebote, e o Uri vai levantar, levantamento é bom, Alan! Vamos chegando à metade desse segundo tempo, bola na frente para o Zé Vitor! Saiu o goleiro, vai pintar o gol! Gol! Pimpiranga! Para abrir o placar do jogo! Na chuva, na garra, na superação! Hoje teria que ser assim, num gol com cara de campeonato gaúcho, no duelo dos gaúchos da Série C! O Jonathan Ribeiro foi o último a tocar na bola! Zé Vitor fez a jogada, recebeu do lateral, girou, bateu, ficou vendido o Thiago Coelho! Mais tempo o Ipiranga ficar com a bola no pé, mais seguro vai ser a sua partida. Olha lá, Zé Vitor vai pintar mais um! Ela passa, esquerda do gol, vai embora, vai para fora! Lambança da zaga do Caxias! E o Jonathan Ribeiro estava ali para fazer o gol, ela passou à esquerda do gol, era para matar o duelo, hein, Kleber Grabowska! Por lá corre o Robinho, ele vai atrás dela, evita a saída, ganhou, está valendo tudo, o Álvaro está no comando, lá vem o Caxias, bola no meio! Ela passa, esquerda do gol, tem desvio! Rebote da equipe do Caxias, está valendo, Robinho no comando, para ninguém, a lança do gol segura! E aí faz aquela graça, mergulha, bate para o alto, termina o jogo! A pita, Thiago Ramos e Oliveira, fim de papo do Colosso da Lagoa!